Melodia Ouve só esta melodia Hoje é só festa Oh não Melo, 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 melodia Se essa pedra está bem, vai lá, 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 lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Ok, 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 ok Esta batida bate por fora Isto tudo está mesmo na moda Se tu quiseres, eu te convido Vente a mexer sem te enervar Dá só, sente só Não dá pra colhar Então vem lá que isso tudo vai bater Só de pensar, então vem lá Melodia Copacabana Da buda vía, mía, mía Se baila Esta melodia Música mía Te mete en fogo, tarra, tarra, tarra Cuando hace E vamos, vamos, vamos a desco Melo, 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 melodia Se esta verde está bem, vai bailar, lá, lá, lá Melo, 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 melodia O mundo enterrou, vai cantar, lá, lá, lá Aqui mesmo, nesta hora Sim! Música mía Música mía Música mía Música mía